Que benção é ter você aqui com a gente, seja muito bem-vindo ao Maraí News, isso mesmo. E hoje nós vamos compartilhar com você vários eventos, principalmente o Trombetas e Festas. Fica com a gente, a partir de agora está entrando no ar, Maraí News, Trombetas e Festas. Vem comigo, vem comigo a partir de agora, Maraí News, Trombetas e Festas. Olha, e hoje nós vamos mostrar a repercussão, isso mesmo, os resultados do Trombetas e Festas na região sudeste. Nós vamos falar sobre Minas Gerais, vamos falar dos irmãos do Rio de Janeiro, São Paulo, é isso mesmo. E a gente começa falando sobre o estado de Minas Gerais com o nosso irmão, nosso irmão Marcelo Rosa. Ele já está com a gente aí, ó, microfone ligado, câmera aberta. Meu irmão Marcelo, como que foi o evento aí, Trombetas e Festas em Minas Gerais? Como é que foi o trabalho de evangelização? Os resultados? Conta pra gente aí, Pai de Senhor, querido. A paz do Senhor Jesus, irmão Jorge Pessoa. A paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos que acompanham o Maraí News. Daqui de Minas Gerais, vamos repercutir o evento Trombetas e Festas, que já podemos dizer, foi maravilhoso. E as nossas igrejas foram edificadas, porque o Senhor deu uma vitória nos convites, com a grande participação de visitantes e também daquilo que foram as experiências concedidas pelo Senhor no nosso meio. Vamos mostrar fotos contando um resumo e a alegria do nosso povo nesta grande festa. E começamos do leste mineiro com fotos do município de Chonim de Baixo. Fotos da igreja de Frei Inocêncio. Agora de Governador Valadares, fotos da igreja Central 1. Fotos da igreja da Central 2. Da ICM do bairro Vila Rica. Agora da igreja Ilha 1. Fotos da igreja do bairro Turmalina. Ainda de Valadares, agora da igreja do IP. Fotos desta festa, agora da igreja do Altinópolis 2. Fotos da igreja do Efigênia 2. Da igreja lá do bairro Santos Dumont. Fotos da ICM do bairro Nova Vila Bretas. Fotos da ICM do Maravilha. Agora fotos lá da cidade de Divina Holândia de Minas. De lá vamos para a ICM de Goiães. Da igreja de São Geraldo da Piedade. Fotos lá da cidade de Inacipe Raidã. Agora do trabalho lá em Divino do Traíra. Agora vamos a outra região, lá da ICM de Galiléia. Fotos da cidade de Piedade de Caratinga. Agora vamos para a região de João Molevade, começando pela ICM do Hipólito. Fotos da ICM da Indústria. Lá de Itabira, agora da igreja do Machado. Ainda de Itabira, da igreja Vila São Geraldo. Da igreja de Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto. Agora de Ouro Branco, lá do bairro Siderurgia. Da ICM de São João del Rey, Minas Gerais. Imagens da igreja de Mariana. Da ICM de Itabirito. Imagens da igreja de Congonhas, centro. Ainda de Congonhas, no bairro Dom Oscar. Vamos para Conselheiro Lafayette, no bairro Angélica. Em Conselheiro Lafayette, agora de outro salão, no bairro Vila Resende. Fotos da igreja, lá da cidade de Luizburgo. Vamos para a região de Piuí, começando pela igreja de Miguel Souto, da Igreja Nova Brasília. Em Piuí, agora na igreja Totonha Tomé. Vamos para a igreja de Arcos, em Minas Gerais. Na igreja em Bambuí, Minas Gerais. Na ICM de Passos. Na igreja agora de Vargem Bonita. Fotos da igreja de Itaú de Minas. Lagoa da Prata, em Minas Gerais. Agora em Formiga. Imagens da igreja de Marechal Deodoro. Agora da igreja de Carlos Camarão, em Formiga, Minas Gerais. Ainda de Formiga, a igreja Engenho de Serra. Imagens da igreja de São Geraldo de Tumiritinga. Imagens da igreja Cristão Aranata de Simonésia. E recebemos uma experiência que nos foi contada lá de Simonésia. Que veio de um senhor de 76 anos que participou pela primeira vez do Trombetas e Festas. E ao assistir o evento, ele disse que ficou extremamente tocado pela palavra e pela forma que foi pregada. Disse que nunca tinha ouvido uma pregação tão clara e esclarecedora. Ficou admirado com a sabedoria do pastor G. Delti. E nos perguntou como ele consegue pregar daquela forma com 92 anos de idade. E disse que a partir de hoje vai vir a igreja continuamente e vai servir o senhor nesta obra. E é a grande bênção e a misericórdia do senhor que aos seus escolhidos, ele capacita e sustenta na presença dele. Louvado seja o nome do senhor. E as igrejas de Caratinga, juntamente com os jovens do Evangelho Sem Fronteira, saíram no dia anterior ao evento Trombetas e Festas para evangelizar, convidar para o evento. E muitas pessoas foram abordadas, aceitaram oração e foram visitadas pelo senhor. E esta foi a nossa participação no Manaí News de hoje. E assim, nos despedimos dos amados irmãos, com a paz do senhor Jesus. Segue daí do estúdio com você, irmão Jorge Pessoa. Amém. Obrigado. Um abraço aos irmãos de Minas Gerais. Que maravilha, né? É tão bom ver os frutos aí do evento Trombetas e Festas. Obrigado, Marcelo, pelas informações. E olha, vamos lá. Vamos dar sequência aqui, falando sobre Trombetas e Festas. E agora vamos ver os resultados sobre a região sul-fluminense. Começando ali por Barra Mansa, o nosso irmão Marco Lacerda. Marco, conta pra gente como é que foi aí também o evento Trombetas e Festas. A paz do senhor Jesus, Jorge Pessoa e demais irmãos que nos acompanham aqui no Manaí News. Para nós uma grande alegria estarmos aqui novamente para compartilhar com os irmãos as informações na área de Barra Mansa, que faz parte da região sul-fluminense 1, no estado do Rio de Janeiro. E nessa edição, nós iremos trazer aqui as informações de como foi o Trombetas e Festas nas nossas igrejas aqui da área. Acompanhe conosco a partir de agora. Meus irmãos, neste domingo, as nossas igrejas participaram desta grande festa, o Trombetas e Festas 3. Nós iremos compartilhar como foi a participação das nossas igrejas neste evento maravilhoso. Não podemos deixar de enfatizar que tudo isso só foi possível em virtude de todo o preparo realizado pelas igrejas. Desde o mês de setembro, as nossas igrejas estavam empenhadas no trabalho evangelístico, de acordo com as orientações recebidas nas reuniões preparatórias. Muitos trabalhos de evangelização com foco no Trombetas e Festas foram feitos. Inclusive, na véspera do evento, tivemos uma grande mobilização em nossa cidade com o objetivo de convidar para o Trombetas e Festas 3. Com isso, as nossas igrejas puderam contemplar os frutos por esta dedicação, como nos afirma a Palavra de Deus em 2 Crônicas 15 e 7. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Muitos irmãos participaram presencialmente nos templos, onde numa só voz apresentaram todo louvor e glorificação ao Senhor. Destacamos a presença de muitos visitantes que foram convidados. Além disso, muitos visitantes que não puderam estar nos templos confirmaram sua participação de forma online através do canal do YouTube. Podemos afirmar que o nosso grito foi proclamado ao mundo e que pela clareza de todo o conteúdo abordado, todos saíram conscientes do momento atual em que vivemos e que Jesus em breve voltará. Louvado seja o nome do Senhor. Bem Jorge, nós encerramos aqui a nossa participação no Manai News. Se o Senhor nos permitir, estaremos aqui na próxima semana trazendo mais informações aos irmãos. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus e retornamos com você aí no estúdio Jorge Pessoa. Obrigado, Marco, pelas informações. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente continua na região sul-fluminense com mais informações sobre trombetas e festas. E agora com o nosso irmão. É claro, ainda há as notícias com as áreas ligadas à Volta Redonda. E agora com o nosso correspondente, Rudinei Freitas. Rudinei, como é que foi a região aí de Volta Redonda? Pai do Senhor Jesus, fala pra gente aí como é que foi o evento Trombetas e Festas. É com grande alegria que nós saudamos a nossa amada irmã Jorge Pessoa e a todos que estão acompanhando o Manai News com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui trazendo os eventos da área de Volta Redonda que faz parte da região sul-fluminense 2, no estado do Rio de Janeiro. Jorge, estamos aqui com o sentimento de glorificação ao nome do Senhor por tudo que o Senhor fez ao longo desses meses em preparação ao Trombetas e Festas Terceira Edição aqui na área de Volta Redonda, onde se alterou grandemente. No sábado nós tivemos ali toda a programação, nós tivemos a oportunidade de trazer um pouco daquilo que Deus fez aqui na nossa área, no meio das igrejas, onde as igrejas se envolveram, os pastores, principalmente os jovens que foram usados como instrumento nas mãos do Senhor. E hoje podemos dizer que encerramos este ciclo com o Trombetas e Festas, onde ocorreu aqui nas nossas igrejas, onde o Senhor operou grandemente, tivemos muitos visitantes, muitos links foram enviados, pessoas acompanhando pelo YouTube. E o nosso sentimento, Jorge, é esse, de exaltação no nome do Senhor, porque sabemos que o projeto, a palavra salvação do Senhor, foi anunciado a muitos. E nós queremos trazer algumas fotos daquilo que o Senhor operou nos meios das igrejas, aqui na área de Volta Redonda. E assim nós encerramos a nossa participação, desejando assim a todos a paz do Senhor Jesus. Obrigado, Rudinei, pelas informações mais uma vez, e agora vamos falar com os queridos irmãos da área de Resende do Rio de Janeiro, Trombetas e Festas. Irmão Almi, como é que foi o evento aí? Conta pra gente o resultado, os testemunhos, os visitantes, o trabalho de evangelização. Pai do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, meu irmão Jorge, e a todos que nos assistem aqui no Maraí News, que benção maravilhosa que foi o evento Trombetas e Festas 3, aqui na nossa área. Depois de um longo período de preparação para este grande evento, o Senhor confirmou todas as bênçãos reveladas para este momento de alegria e comunhão. Então vamos começar rapidamente a apresentar para os irmãos toda a movimentação que houve aqui na nossa área de Resende, Estado do Rio de Janeiro, Trombetas e Festas 3. Na véspera do evento foi realizada uma grande evangelização no centro da cidade de Resende, com uma cantata pelo centro comercial do bairro Campos Elíseos e também um culto evangelístico. Este trabalho envolveu centenas de irmãos de todas as igrejas da área. Diversas atividades foram realizadas durante essa evangelização, organizadas em grupos de irmãos que tinham bem definidas as suas funções. E ninguém ficou de fora. Adultos, crianças, idosos. O grupo de louvor ia à frente anunciando a passagem dos irmãos evangelistas, das professoras, dos pregadores, que levavam uma palavra de esperança à população. E também faziam um convite para se juntarem a nós num culto que aconteceria dali a pouco. E também para o evento Trombetas e Festas 3 em nossas igrejas. Ao final do trajeto, nos reunimos numa praça para o culto evangelístico. Nesse culto, a palavra do Senhor alcançou o coração de todas as pessoas. Tivemos uma grande experiência salvadora através do Espírito Santo de Deus, confirmando assim todos os dons revelados para este momento de festa na presença do Senhor. Maranata! 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 O Senhor Jesus vem! Glória a Jesus! Chegamos então ao grande momento tão esperado por todos nós. A realização dos cultos em nossas igrejas, para acompanharmos a transmissão do presidério do grande evento mundial Trombetas e Festas 3. A expectativa era grande de que tudo desse certo e que recebêssemos muitos convidados para esta grande festa. E o Senhor honrou o trabalho e a dedicação dos irmãos empenhados nesta grande mobilização. A casa do Senhor se encheu. O Senhor enviou centenas de vidas às nossas igrejas. Vidas sedentas por uma palavra do Senhor. E foram diversas as experiências vividas pelos visitantes e por toda a igreja, gerando desta maneira muitos frutos para a obra do Senhor em nossa área. Novado seja o nome do Senhor por isso. O Senhor é maravilhoso! Glória a Jesus! Realmente foi uma grande festa espiritual, o que todos nós vivemos nestes dias de preparação e participação da terceira edição deste grande evento Trombetas e Festas. Tenho certeza de que o Senhor operou grandemente também nas áreas dos amados irmãos. E isto traz grande alegria aos nossos corações, por sermos participantes desta grande obra do Senhor. Mas não para por aqui não, viu? Muito mais o Senhor tem a realizar em sua obra e nas nossas vidas. Por isso, nós esperamos estar juntos novamente com os amados irmãos na semana que vem, para compartilharmos mais bênçãos aqui na nossa área de resente. Irmão Jorge Pessoa e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus! Obrigado ao Mi pelas informações, que Deus abençoe os queridos irmãos aí no Rio de Janeiro. E olha, estamos chegando aqui ao final de mais uma edição do Manai News, especial Trombetas e Festas. Aqui você fica muito bem informado, né? Com testemunhos, com o trabalho de evangelização que foi feito. E olha, estaremos de volta para mais uma edição do Manai News. Teve algum evento na sua cidade? Envie para cá, viu? Envie para a gente aqui, manainews.com.br. Até a próxima e a paz do Senhor Jesus! Amém!